E a Fale Município Ainaru, Unisma Pro-RDTL Município Ainaru, Coleta Koto Iaçuku Mausiga, Posto Administrativo Ratubuílico. E a sábado, fim de semana, Né, CPD-RDTL Fretlin Movimento Município Ainaru, Coeleta Koto Iaçós Cooperativa Rectares Rat, Iaçuku Mausiga, Posto Administrativo Ratubuílico, Município Ainaru, Secretário Região Unisma Município Ainaru, João Reis Iacoileta Koto Nea Hatete, Koto Nebe Coileta Iaçós Cooperativa Hamutu Ketar Eshat, Nebe Kudahusse Grupo Cooperativa CPD-RDTL Fretlin Movimento. CPD-RDTL Fretlin Movimento, Cá Frente Ampla, Organização Poblar Trabalhador Timor OPTT, O secretário-região-uníssima O secretário-região-uníssima O secretário-região-uníssima O secretário-região-uníssima O secretário-região-uníssima O secretário-região-uníssima